Eu sou o rei dos terrenos Ai! Nossa, que susto que você me deu! Ai, para de reclamar, me acorde, me queimei! Peraí, eu vou pegar manteiga! Manteiga, Inesita, você quer fazer o quê? Fritar o meu braço? Primeiro socorso pra queimadura é água fria, água fria! Vai, corre! Deixa eu dar uma olhada nisso. Não, 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 que você vai me machucar. Por um acaso eu já te machuquei alguma vez? Ah, vai servir. Ai, desculpa, Thay, eu tô nervosa, eu tô nervosa, desculpa. Eu dou um jeito nisso, peraí. Não, 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 eu ponho, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Tá bom. Você não está nervosa, Tônia, você anda nervosa há vários dias. Deixa eu ver se você se queimou. Não, não, não precisa. Tá bom, eu ando nervosa. Tô mesmo nervosa e a gente tem falado sobre isso. Eu ando nervosa porque eu tenho uma exposição marcada. Tá? Quando você vai voar no seu caso, a primeira vez você fica nervoso. Eu, quando tenho uma exposição, fico nervosa, tá? E cada macaco no seu galho. E por causa disso, você precisa ficar brava desse jeito? Precisa? Eu não tô brava, eu tô irritada. Poxa vida, Silvio. A Olivia tinha razão, sabia? Esse negócio da sua disciplina militar. Às vezes você é uma pessoa muito exigente, sabia? Você já está citando a Olivia? Eu não sei, não. Mas eu acho que já é um sinal. Sinal? Sinal de quê? Não, de nada. Deixa pra lá. Bom, eu tô indo pra base. Quero ver se eu voo um pouco pra esparecer. Aliás, é o que você devia fazer também antes de uma exposição. Relaxa. O azul profundo, o silêncio lá de cima. Tudo mais fica pequenininho, sabe? As casas, as pessoas, os problemas. Beijo. A gente se vê à noite no evento lá da Rolão? O que você acha? Eu acho que não. Eu acho que não vou ter paciência pra ir no evento. A gente vai se falando, tá? Ok. Homens, quando querem, são cansativos, hein? Quando querem e quando não querem. Mas não briga com o seu Silvio, não. Ele é um amor. Eu não tô brigando. Eu estou irritada. Tô no banho, tô cheirando café. Que coisa também. Tô bom. Até o seu amor. Para o seu amor Não tenho tudo. Desde a minha sangria até a minha essência de meu ser. E para o seu amor, que é meu tesouro. Tô minha vida toda inteira a seus pés. E tenho também um coração Assim a gente vai acabar chegando atrasado, né? É, ó. E o Durival não sai do banheiro? Também. Foi comer tanto bolo Dá por cima quente, né? De acho no nome. Guloso. Isso aí, ó. É um atraso de vida. Deixa a dona Constância ouvir você falando assim do seu noivo também. Ó, você não pode falar isso não, viu? Ó, Dorival. Ó, você tá assim ainda? Eu não tô nada bem, teu amigo. É, não vai poder ir mesmo. Não tem jeito. Melhor é vocês desistirem, né? O quê? Ô, mãe. Eu já tô toda pronta. É inauguração, é festa bonita, tem música. Ai, mãe, eu quero ir. Ó, eu tenho que ir. Seu Tid me convidou especialmente. Aí, ó. O Pião, ele, eu vou com ele. Ele cuida de mim. Deixa ela ir, dona Constância. Tadinha, deixa ela ir. Tá, mas ela tem que ficar pra cuidar do Durival. Não, não por isso, dona Constância. Ó, não se prendam por mim, não. Eu, eu quero ficar aqui, vou descansar, dormir um pouquinho. E, e depois eu, eu não entendo mesmo essas coisas de granfino. Pode ir, vem pra mim. Então tá tudo certo, né? Uhum. Dorival, eu te adoro, viu? Obrigada. Tchau, mãe. É, fica com Deus. Tchau, Pedro. Tchau. Melhor assim, dona Constância. Eu não tava com vontade de ir mesmo. Pois, nesses lugares, a gente tem que se arrumar todo, igual fosse dia de domingo. Eu não gosto. Com licença, dona Constância. Oh, Deus. Assim fica difícil, né? Voltamos. Pois não. É, nós gostaríamos de confirmar o sepultamento de uma pessoa. É uma criança. Nós gostaríamos de saber se ela está sepultada aqui em qual lugar. Qual a data do falecimento? O ano? 2001. Um momentinho. Alívia, o fato da dona Marta não ter colocado a lápide, ou então dela ter sido roubada, isso não significa obrigatoriamente que a minha filha esteja viva. Ela pode não ter sido sepultada junto com a Nanda? Não, tudo bem. Pode ser. Mas esteja onde ela estiver sepultada nesse cemitério, o nome dela vai estar lá, no livro de registro. Calma. 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 Você vai querer alguma coisa? Quero um suco de abacaxi, corta-lo. Olá. Oi, Eliseu. E aí? Tá tratando direitinho do meu dinheirinho? Nem te falo. Ok. Fala sim, eu, hein, que eu até sonho com os filhotes que você me garantiu. Não se preocupe, ele tá cuidando direitinho, sim. Eu sei, eu confio. Tá preparado pra você, vovô? É, estou, né? É, Marta, essa juventude tem uma pressa, né? Pois é, né? Mas olha, sabe o que eu acho? Deixa o barco correr. Porque se esse moço é rico, né? Se é neto daquele homem, dono daquele casarão todo, se eles se gostam, né? Então, eles que se casem e sejam felizes. É o que eu acho também. Ô, Marta, aquela audiência pra guarda do Francisco, pra quando é? Você já marcada? Ai, amanhã. Ainda tem que enfrentar essa história tudo por causa da teimosia do Alex. Ai, nós só precisávamos entrar num acordo, mas não. Ele quer brigar. Veja você. Brigar sem dinheiro. Tem certeza que esse é o nome da criança? Tenho, sim. E a data do falecimento também? Certeza absoluta. Fui eu que mandei fazer a lápide. Olha aqui, eu trouxe as informações porque eu sabia que ia ser necessário. É Clara Toledo Flores. O nascimento 15 de julho de 2001 e o falecimento 15 de agosto de 2001. Ela tinha só um mês quando faleceu. Engraçado. Não consta nenhum falecimento de Clara Toledo Flores nessa data. E nem no dia seguinte. Se você vai se atrasar para o seu encontro com a Alice. Não, Olivia. Não tem nada mais importante no mundo do que isso que estamos fazendo agora. Meu Deus, eu não sei nem como te dizer o que eu estou sentindo diante da possibilidade da minha filha estar viva. Não precisa dizer nada. Eu entendo. Você não quer subir um pouco? A gente toma um café e conversa mais um pouquinho. Vamos. Oi, Carol. E aí? Alguém procurou? Chegaram os catálogos. Mandei colocar lá na sua mesa. A Tônia Werneck que está voando por aí. Já perguntou por você mais de mil vezes. Tudo bem. Eu vou ficar aqui o dia inteiro hoje. Estou lá em cima, tá? Obrigada. Com licença. Tchau, tchau. 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 Oi, Alex. Tudo bom? Ah, tudo, tudo. Em ordem, sim. Obrigado. Bom dia, seu Alex. Bom dia. Alex, será que você podia me fazer um favor? Pois não. Você poderia nos deixar um minutinho sós? Eu já estou saindo. Eu vejo que a Helena está fugindo de mim. Eu vejo que ela está se esquivando de me encontrar. Outro dia, na lanchonete do Ama, a Clarinha estava lá com o Salvador, que também é filho adotivo da Helena. Ele... Ele só faltou agarrar a menina e sair correndo assim que eu me aproximei. Ela... Ela está com medo. Ela está escondendo alguma coisa de mim. Ela está com medo de que eu descubra alguma coisa. Agora, Léo, o que ela vai temer que eu descubra em relação à filha adotiva dela? Eu não sei, Olivia. Estou confuso. Que ela é a Clara, a irmã do Francisco, a sua filha que está viva. Ela está viva, mas por alguma razão ela foi dada como morta. Olivia, a filha da doutora Helena tem síndrome de Down. Nós não sabemos se a sua filha também tem. É, mas o hospital deve saber. Então... A equipe médica deve saber. A própria doutora Helena, que foi quem fez o parto, ela deve saber. Mas então... Léo, nós estamos apenas começando. Nós vamos ao hospital. Nós vamos à doutora Helena. Nós vamos à Marta. Nós vamos descobrir tudo. Nós temos que tirar todas as dúvidas, porque é uma acusação muito grave para se fazer sem nenhuma prova. Olivia, a maior prova vai ser o teste de DNA. É claro, claro. Mas até chegarmos nele, nós precisamos juntar tudo o que favoreça as nossas suspeitas. Porque aí, quem vai pedir o teste de DNA vai ser o juiz. Ah, meu Deus do céu. Será que isso não é um sonho, não, Olivia? Hã? O que de tomão pode não ser verdade? Não pode. Pode ser verdade. Os sonhos podem se realizar. E esse nosso sonho vai se realizar. Você vai ver. Vai se realizar. Ah! Ah! Rarabix Música Você tem que limitar alguma coisa Também, você faz uma marcação serrada Acaba levando o Léo a mentir Essa agora? Então ele mente porque eu obrigo a isso? Eu não falei que ele mente Eu falei que você fica tão em cima fazendo tantas perguntas Que pode levá-lo a mentira Pela necessidade de... De dar alguma satisfação Ai, Deus do céu Tenha dó, tenha dó Porque eu nunca ouvi falar nisso, sabia? Era uma teoria da minha mãe Não pergunte muito para não ouvir muitas mentiras Fique assim... No limite civilizado Entendeu? Só que eu não sou civilizada nessas questões Sabe o que está acontecendo com você, com o Léo? Moraram muito tempo na Inglaterra Acabaram virando ingleses Frios, gelados, sem emoção Você está muito enganada em relação aos ingleses Custa que são ótimos amantes Ai, pensam demais, meu Deus Raciocinam demais Por isso que eu gosto da Itália Sabe? Da Espanha Porque pintou ciúmes O marido ficou com ciúmes da mulher Desconfiado A mulher desconfiou do marido Não tem conversa não Olha, partindo logo para a ignorância E vale de tudo Vale facada, vale tiro Vale piscão, vale amundira Vale tudo Ô, 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 ô Ó o Tula, ó o Tula Cuidado com o meu neto É, só que eu sou assim Eu sou passional Isso é ficção Só pode ser É, foi o que eu pensei, vó Quando a Olivia me contou Só que depois ela foi me mostrando Vó, as peças todas se encaixam São tantas coincidências Que fica difícil não acreditar Tem que ter alguma coisa nessa história Que as pessoas se esforçam para esconder Entende? Você acha que pode ter um Um grimo nessa história? Não sei Veja no que está se metendo, Léo Seria maravilhoso Eu acharia formidável Se a menina estivesse viva Mas É preciso ir devagar Se aconteceu mesmo isso Que vocês estão pensando A situação é muito grave A gente está indo devagar, vó Falta checar muita coisa Falta falar com a médica Falta falar com a Dona Marta Sabe dela se ela tem E ser atestado de óbito Sabe por que ela diz que enterrou a menina lá E o pessoal do cemitério negar isso Vá devagar Se enfiar os pés pelas mãos Se ofender a Marta Criar um problema com ela Isso pode prejudicar as suas negociações Sobre o Francisco Não sei, vó Já pensei nisso A primeira audiência amanhã, não é? Então E olha Você não conhece essa Olivia tão bem assim Que possa confiar inteiramente nela Não, vó, a Olivia só tem me ajudado Só tem me ajudado Tá sempre do meu lado me dando força Desde o início Foi dura comigo Foi Mas por causa das coisas que aconteceram com a Nanda Mas agora mudou Agora Agora a gente está se entendendo É, eu estou percebendo Eu estou percebendo Que vocês estão se entendendo muito bem Muito bem mesmo Eu não invejo você, meu Ficar entre essas duas mulheres Pelo que eu sei assim por alto A Olivia não é fácil E pelo que eu sei Mas sei mesmo da Alice Eu não quero estar por perto Quando a bomba atômica for lançada Vó Mas não aconteceu nada Olha pra mim Aqui nos meus olhos Bem perto, vem Vem cá Não aconteceu nada mesmo? Vem aí? Nessa sua cabecinha Vem aí dentro No seu coração? Nem precisa responder Que o outro lado do triângulo Está aí querendo entrar Ai 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 Mel Vai Aconteceu os sapatos Vocês estão de segredinho, é? E Alice? Eu fechei a porta sem ter um grande motivo especial. Entrei e fechei. E o que vocês estão fazendo aqui? Eu posso abrir? Tudo certo. Eu sei que começa assim. Um encantamento. Como eu tô sentindo agora. Como quando eu tô perto dele. Ai, eu sei que começa assim. Olha, quando eu conheci o Silvio, foi exatamente igual. Eu senti a mesma coisa. Eu, eu vou me apaixonando aos poucos. Eu não sou assim, de cair de cara, de quadro, sabe? Olhou o gamô, entendeu? Entendi, claro. É, mas eu acho que você se defende menos do que eu. Você abre o jogo, deixa o homem entrar. Eu sou difícil, né? Sou difícil, sei lá. Eu crio barreiras. O sujeito quer lá se declarar, se prepara todo e eu... Mas olha, naturalmente, eu não faço de caso pensado não, Olivia. Eu dificulto. Que coisa. Com o Miruel foi assim. Sabe o que eu achei que a gente pudesse dar bem uma época? Falei, pode dar certo. Coitado. Tentou de todos os jeitos, mas... Ah, meu Deus, por que eu sou assim, hein? Eu parecia uma muralha inexpugnável. Olha que eu quero e eu tenho o direito de reconstruir a minha família. Fica calmo, Léo, por favor. Fica calmo. Desculpa, excelência. Excelência. Eu não tenho culpa pela morte da Nanda. Muito menos pela morte da minha filha. Eu não sabia que era um casal de gêmeos. Só que isso eu já tentei falar pro senhor Alex uma centena de vezes. Eu procurei pela Nanda algumas vezes depois que eu fui embora. Só que ela nunca quis me atender. Se eu não tivesse sido imaturo, se a Nanda tivesse me atendido, as vezes que eu procurei por ela, isso não teria acontecido. Eu penso que isso foi um... foi um golpe do destino. Eu era um garoto, eu era um menino imaturo e responsável. Eu tô arrependido por isso? Agora, excelência, eu tenho muita história pra viver com meu filho ainda. Apesar desses cinco anos que se passaram em branco em nossas vidas. Portanto, senhor Alex, não é o senhor que vai julgar o tamanho da minha culpa, não. Senhores, por favor, acalmem-se. Nenhuma solução que fosse prejudicial ao Francisco seria sequer cogitada aqui. É importante que os senhores demonstrem mínimo de civilidade com a parte adversária, por favor. Sr. Leonardo, o senhor já pensou na possibilidade do Francisco continuar vivendo com os avós e o senhor ter a garantia pra si de um esquema de visitação e de convivência com o seu filho? Excelência, essa é a condição que está estabelecida atualmente. Eu sei que essa condição pode permanecer. Mas eu sou o pai. Isso é indiscutível. Portanto, eu quero meu filho perto de mim. Obviamente, com os avós podendo visitá-los sempre que quiserem. Sr. Alex, a sua esposa está aberta a um acordo e ela criou o menino com o senhor. Nem assim o senhor pensa numa conciliação? Excelência, a minha esposa. Ela teve um outro tipo de participação na vida do meu neto. Aliás, bem diferente da minha. Que isso, Alex? É um absurdo. Por favor, dona Marta, a palavra do seu marido. Portanto, excelência, eu repito que eu acredito firmemente que o melhor para o Francisco é ficar comigo. Por isso que eu luto. Por ele. por isso que eu não vou abrir mão de um direito que eu tenho. Você está chorando por quê, Telmo? Brigou com a sua mãe? Olha, eu estive pensando. Se você não quer voltar para a fazenda, a gente dá um jeito. Eu vi uns anúncios no jornal de crianças que precisam de aulas particulares de matemática. Você sabe, eu sempre fui bom nessa matéria. Eu costumo lecionar matemática lá em Amparo. Então eu pensei, eu posso ganhar algum dinheiro com isso, entende? Pois eu faço um bico aqui, o outro ali. Você tem seu salário. A gente pode casar e tentar a sorte aqui mesmo no Rio. Você fica perto da sua mãe, do pinhão. Telminha. Eu não quero me casar, do animal. É isso. Eu não quero me casar. Ridículo. Simplesmente ridículo. Você lá com aquelas fotos que o juiz nem se interessou em ver. Eu fiz o que mandou a minha consciência. E que consciência tem você? Me fala. Aliás, o que você pretendia provar? Fotos não falam. Fotos não reclamam. Fotos não gritam. Fotos não dizem nada. Bobo. Qualquer um pode chegar lá com um monte de fotos de crianças rindo, brincando, mas isso não significa que elas estejam felizes. Ridículo. Vá, vó, brigando outra vez? Alícia, eu já te disse que nada deu certo. Que esse Alex é uma mula. Quem paga, quem não sai do lugar, só quer saber de dizer não quero, não concordo e não admito. Por que vocês estão brigando? Mas e os seus argumentos, hein? Os seus e do seu belo advogado. Onde é que foram parar, ai, meu Deus? Não disseram que era moleza se encavar um acordo? Não disseram? Alícia, você vai ficar me gozando agora? Se o Saldanha não é nem capaz de agilizar os papéis do nosso casamento, imagina então lidar com uma causa assim, tão complicada como essa, Léo. Alícia, deixa de ser burra. Deixa de ser ignorante. O Saldanha não tem nada a ver com isso. Não era uma audiência de briga. Uma audiência para uma argumentação na base do ganhar ou perder. Não era isso. Era uma audiência de conciliação. Não pare de gritar. Você sabe o que é uma conciliação? Olha aqui, se as coisas não deram certo para você lá fora, por favor, não vem com seus pezinhos em cima de mim, não, tá? Alice, conciliação é o seguinte, é quando as partes tendem a chegar a um acordo sem briga. Uma parte cede de um lado, a outra parte cede do outro lado e assim se estabelece uma maneira amigável de resolver a questão. Só que o Alex não fez isso. O Alex só queria saber de dizer não, não e não. Mas isso também não significa causa perdida. O famoso acordo seria melhor para todo mundo. Seria melhor para todo mundo, inclusive para o Francisco que foi metido nessa roda de fogo. O próprio juiz falou isso. Oi, Olivia, eu acabei de entrar em casa. Bom dia, bom dia. Bom dia, Alex. Eu estou ansiosa para saber como foi a primeira audiência. Não foi legal, não. como poderia ter sido. Viu? O Alex firmou posição, não quis saber de conversa. Ele é temo moço. É, o acordo seria muito melhor para todos nós. É, é o que eu falei, o que os advogados falaram. Só que o Alex é irredutível, Olivia. Bom, eu estou aqui. Eu já deixei outros recados para a Helena, mas ela não me retornou. Então eu acho melhor nós irmos direto nela, sem marcar data nenhuma, porque aí ela vai ter que receber, não tem jeito. Eu também acho que é a melhor solução, Olivia. Eu te ligo. Saudades. Eu também. Essa mulher ainda continua atrás de você, né? Querendo saber o que você fez, o que você faz, como foi a audiência, etc, etc e tal. Qual é o interesse que ela tem nisso tudo? Eu posso saber? E por que ela merece um tratamento melhor do que eu? Porque ela está me ajudando. Porque ela está do meu lado desde o início. porque ela está lutando para que outras verdades apareçam. É por isso que ela me liga. E é por isso que eu atendo ela bem. Satisfeta. Você quer saber? Tomara que você não consiga a guarda do Francisco. E tomara que ele nem sequer queira olhar para a sua cara. Pois se ela merece um tratamento melhor do que eu, ótimo. Vá com ela. Fique com ela. e vê se me esquece. Alice. Vê se me esquece. Pô, Alice está ficando insuportável. Está ficando não. Já é. E o mesmo acontece com você. Está tão insuportável quanto ela. Não é possível. Não se passa um dia sem uma discussão, uma briga. Mas se era para provocar tudo isso, melhor seria que você jamais soubesse da morte dessa moça nem do nascimento dos seus filhos. Melhor ainda. Melhor seria que nós não tivéssemos vindo ao Brasil. Porque aí não ficaríamos sabendo de nada disso. O que é isso, vó? Nem fala isso, viu? Porque se não fosse por causa disso tudo, eu não teria conhecido Francisco, meu filho, que hoje em dia é a coisa mais importante da minha vida. É, mas parece que, infelizmente, você não está sabendo lidar com essa descoberta. E tem mais. Se você está começando uma relação com outra pessoa, precisa primeiro terminar e resolver a sua situação com a Alice? Você está de casamento marcado. Não, vó, eu não estou de casamento marcado. Não está marcado porque você até agora não quis marcar.